Oi pessoal, hoje estamos num pomar doméstico, uma família amiga nossa, e a ideia é apresentar para vocês o passo a passo da jabuticabeira. É uma poda simples de fazer, não tem mistério, vocês podem observar, o passo a passo desta poda é muito próximo daquilo que nós fizemos na poda da acerola, porém quando a gente chega num pomar doméstico, a maioria não tem um conhecimento técnico e principalmente tem medo de efetuar a poda ou então realiza a poda de forma inadequada, vocês vão encontrar plantas neste formato aqui. São plantas de um porte geralmente elevado, porque não foi feita a poda lá no início, que nós apresentamos a poda de formação da planta, onde vocês limitam a formação da copada dela na altura do joelho, então ela cresce muito vertical e não abre uma copada boa. Depois, não é feita a poda de retirada do excesso de galhos do interior da planta, então nós não temos luz e a principal questão para a formação de frutos é que haja luz no centro da copa, essa luz vai se irradiar pelo restante dos galhos e eu tenho a formação da florada e posterior frutificação. Então aqui é fácil de observar, porque vocês vão notar, assim como as imagens vão mostrar, que os galhos do interior, eles não têm flor. Então nós vamos fazer a poda da jabuticaba no período de florada dela, nós temos duas opções para fazer a poda. Na nossa região aqui no sul, nem sempre a jabuticaba produz duas, três vezes por ano, outras vezes sim. Então nós optamos por fazer a poda de frutificação no período da florada, porque aí ela não vai emitir brotação nova de galhos e ela vai concentrar a energia dela toda na produção de frutos. Geralmente produz frutos melhores, mais saborosos e mais calibrosos. Existe uma outra opção. Vocês têm uma planta com pouca formação de galhos ou então vocês querem renovar os galhos dela formando uma nova copada, não tem problema. Neste caso vocês farão a poda no período onde ela já terminou a produção e ela está querendo emitir novas brotações, porque aí vocês terão cuidado que nesse tipo de poda ela vai emitir muito broto e vocês vão ter que selecionar os que vocês querem direcionar para a produção. Então são duas as opções. Nós aqui, como a planta tem uma boa formação de copa já, nós queremos retirar o excesso de galhos e eu não quero que ela fique brotando para produzir novos galhos em excesso. E aí eu vou fazer a poda agora no período de florada. O passo a passo é simples, nós vamos demonstrar para vocês como vai ficar essa planta antes e depois. Vamos apresentar o ideal para uma situação como esta aqui, que a gente está arrumando. Não se esqueçam de pincelar os galhos calibrosos que vocês vão podar, seja pasta bordalesa, seja uma tinta plástica ou outro material, mas não deixem sem fazer o pincelamento dos galhos cortados e manter a nutrição da planta. Isso é fundamental também. E a dica final, onde eu planto o meu pé de jabuticaba? A jabuticaba, para ela produzir sempre, ela precisa de água. Então aqui é de fato o melhor local onde estas plantas de jabuticaba que nós vamos apresentar para vocês estão. Por quê? Logo do lado do pomar corre uma vertente de água. Água renovada constantemente, altíssima oxigenação das raízes, fará com que essas plantas produzirão até três vezes por ano. Tá? Então essa dica é a mais importante para o pé de jabuticaba, seja num pomar doméstico ou mesmo numa planta em vaso. Então a dica é essa. Vamos ao trabalho agora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora é finalizar com a poda fina, mas o principal dela já está pronto. Vocês vão observar o interior da copa com praticamente todos os galhos floridos e os galhos que eu retirei, que praticamente é uma árvore inteira que eu tirei dessa planta aqui, os galhos que eu tirei são galhos que não iriam frutificar porque não há luz no interior da copa e sem luz não há frutificação. E assim ficou pronto. Para quem tiver dúvidas, deixe nos comentários, sigam nossas dicas no Instagram. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva que as dicas sempre serão renovadas. Um abraço a todos! Tchau! 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 Tchau!